Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chujun. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Chujun Fight, um modo rápido mais uma vez. Bom, o game de hoje é um jogo bastante, bastante, mas bastante obscuro. É um jogo chamado Kakuto Shojin, ou Kakuto Shojin, não sei né. Bom, esse game foi criado pelo designer que criou os jogos Virtua Fighter, o primeiro Virtua Fighter e também o primeiro Tekken. O mesmo cara que fez o design do primeiro jogo da série Virtua Fighter e o primeiro da série Tekken. Foi esse cara que fez esse game aí. Esse game foi envolto em várias polêmicas, uma delas que envolvia uma parte, uma fase do jogo aí, que toca músicas com cantos do Alcorão. O recitando alguns versos do Alcorão, numa das fases do jogo. O que causou uma polêmica enorme, o que causou até a Microsoft ter que tirar esse jogo do mercado com apenas um ano depois dele ter sido lançado. O tamanho dos processos que foram tomados, em virtude disso também, que foi chamado, foi considerado uma ofensa para o povo lá daquela região. Bom, mas tirando isso, o game, será que ele é bom? Será que o jogo é divertido? É interessante? Bom, interessante com certeza ele é. E eu vou mostrar eles para você hoje, você vai conhecer junto comigo aqui. Vambora? Então vem comigo. Esse game, como eu esqueci de falar, ele é um jogo que foi lançado apenas para o primeiro Xbox, não é um jogo exclusivo. E, assim, um jogo de lançamento, né, do primeiro Xbox. Foi lançado-se bem no começo da vida do primeiro Xbox. Inclusive, ele tem um modo aqui de jogo, que você pode jogar esse Survival, que são quatro pessoas ao mesmo tempo. Você escolhe um personagem e vai vir outros três da máquina, tudo ao mesmo tempo, jogando contra você. É bem interessante. Mas vamos jogar o modo história mesmo, né, para a gente conhecer melhor aqui a história do jogo, né. E aqui vocês veem os personagens, né. Temos aqui o Sabre, né, lutador de Karate da França. Vocês estão vendo ali, né, o profile dele. Temos aqui uma espécie de Bruce Lee cover, cheio de um monte de cicatriz pelo corpo. Um personagem até bastante bom de jogar para quem está começando. Tem essa personagem aqui, bem interessante. A Rena. Ela luta capoeira, cara. E é bem interessante os movimentos dela. Bem interessante mesmo. É igualzinho mesmo a luta de capoeira. Ela se parece muito com aquele personagem de Ed Gordo, né. E também com a Christy, né, que é a filha dele, né. Bem parecido mesmo. É seu estilo de luta, assim. Muito legal e interessante. Mas ela tira um pouco de pouco sangue, né. Mas é legal. O Kang, que é o gordão aqui. Sempre tem que ter um gordão, né. De luta de Kung Fu. Bom também. Esse Vegard aqui, ó. Luta Taekwondo. Bem fortão. Um dos fortões do game, né. Esse aqui que é o mais interessante, cara. Esse personagem, quem ele parece, cara. Olha bem. Você já viu essa cara em outro lugar? É a cara do Pabllo Vittar, mano. Luta Kung Fu. O Pabllo Vittar aqui do jogo. A Roxy, né. Muito interessante. Tem até o nome, né. Roxy. Porque em Final Fight tinha uma personagem chamada Roxy também, né. E a Poison, né. Que era um travestis, né. A pessoa sabe disso, né. A Roxy e a Poison. Era um travestis, cara. Então aí tá aqui o personagem com a cara do Pabllo Vittar. Mas vamos ver os outros aqui, ó. O Asad. Como eu tava falando, né. O lance da fase com cantos recitando versos do Alcorão. É na fase desse cara aqui. Inclusive, acho que essa versão aqui é uma versão revisada. Que não tem essa música, né. Não tem esses cantos recitados durante a fase dele. Acho que essa versão é uma revisão do jogo. Mas, mesmo assim, esse jogo foi banido, né. Foi retirado do catálogo. Nunca apareceu no Xbox Live. Ele jamais foi vendido de forma física depois que ele foi banido. Então, que foi completamente apagado no mapa, cara. É interessante. Serra Mires. Aqui, um lutador argentino. Que luta livre, né. Bem parecido com aqueles lutadores, né. De Westland, de WWE. E desse estilo, né. Bem legal. Inkairi. Que é uma lutadora ali, de Hakyokuken. Olha, um estilo de luta. Até, se não me engano, é o mesmo do Ryo, né. Não, o Kyokugi. Não, do Ryo, do King of Patriots. É Kyokugi, né. Mas, tem algum lutador, que agora eu não me lembro, que luta esse Hakyokuken Karate. Bem interessante também. De apenas 17 anos, né. Shadow. O personagem que usa parece uma espécie de armadura, né. E luta no Jitsu, né. A luta dos ninjas. Temos esse outro aqui. Uma personagem espanhola. De 24 anos. Que luta com a Combat Arts. O que seria isso? Artes de combate? Eu não corrijo falar disso. E temos aqui o último, né. Que é o J.D. Stone. Que luta. Um estilo de luta. Meio que. Briga de rua mesmo, né. Aquele estilo americano, né. Então, pode ver que ele é dos Estados Unidos. Ele luta aquele estilo bem clássico, né. De luta de rua americana. Bom, vamos jogar aqui com o personagem mais bizarro do game. O Pablo Vtar. Ele, inclusive, tem duas versões dele aqui, ó. Tem uma versão que ainda é mais bizarra ainda, cara. Olha ele. Mais esquisito, impossível. Vamos jogar com esse filho da mãe aqui, ó. Vamos lá. O jogo ali não tem um load muito grande, né. E aí vocês estão vendo, né. Esse game tem gráficos bastante interessantes. É um jogo de 2002, né. Um dos jogos de lançamento. O Xbox foi lançado no finalzinho de 2001, né. Nos Estados Unidos. E trouxe esses gráficos, né. Com uma iluminação bem... Bastante evoluída pra época, né. Uma coisa, assim, não tão comum. Ele tem alguns combos também. Algumas sequências legais. Inclusive, a desenvolvedora dele foi a Dream Factory, né. Pra quem não conhece, né. Ela fez poucos jogos também, né. Ela ficou mais conhecida... Por um jogo que saiu pro Playstation 2 também, Na época do lançamento do console também, né. Foi o The Bouncer, né. Aquele do... 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 O pessoal lá, né. Era tipo um beat'n'up, né. Feito pela... Se não me engano, foi publicado pela Square também, né. Bem interessante. E tinha gráficos muito bacanas para o Playstation 2. Foi um dos jogos de lançamento do Playstation 2 também. Tirado pela mesma fabricante, né. Dream Factory. Esse aspecto meio plástico dos personagens, né. Foi uma característica que ficou bem marcante no primeiro Xbox. E até na primeira geração dos jogos do Xbox 360, né. Esse aspecto, assim, bem... Bem plástico dos personagens, parecendo meio plastificado, né. Que não é feio, de maneira nenhuma, mas... Ficou bem caracterizado, assim, nessa época, né. Ah, o Xbox, os jogos tem tudo gráfico plastificado. Ficou bem parecido, né. Bem... Bem evidente isso aí na época, né. Mas o lance que chama mais a atenção nele é esse lance da iluminação dinâmica, né. O jogo tem uma iluminação dinâmica muito avançada para a época. Se você for parar para ver. As sombras reagem conforme terreno, né. E a iluminação, ela vai... Ela batendo de forma independente. Por exemplo, você passa ali por uma parte gradeada, ali. Vocês estão vendo no cenário a luz, né. Passando por uma parte gradeada. E essa parte gradeada, ela vai... É... Tendo... Influenciando ali diferentes... Diferentes detalhes dos personagens, ali. Criando alguns efeitos bem interessantes. Muito interessantes mesmo. O jogo, ele tem, como eu falei, alguns combos, né. E não é difícil de fazer. É algo bem parecido, assim, com o da série Tekken, né. Mas eu não achei nada, assim, tão grande como os 10 hits, né. Os famosos 10 hits que tinha no Tekken, né. E aí, em close, o Pablo Vittar, né. No caute, no caute, no caute. E aí, vamos enfrentar mais um. A menininha de 17 anos, com esse estilo aí, ó. Olha só, já chegou arrebentando. Vocês estão vendo que tem... Tipo assim, quando começa a luta. Tem, tipo, a barrinha ali, ó. Vai subindo vermelho ali, ó. Au! Significa que a gente pode dar um golpe especial ali. Quando a barrinha, ela está totalmente vermelha, você pode fazer um golpe ali diferente. Esse aqui, ó. Esse do Pablo Vittar não é muito interessante, não. Mas de alguns personagens, é realmente... Bem salvador. Para alguns personagens que a gente luta. Tem personagens que podem dar um golpe, realmente, bem mais forte, quando aquela barrinha está cheia. Que é bem interessante. Bem legal de jogar. Calma, Pablo Vittar. Pode dar golpe no vento, não. O lance do movimento do cabelo também ficou bem legal, né. Esse jogo, ele tem uma curiosidade também, que ele, na verdade, ele era uma tech demo, né. Ele foi concebido para ser apenas uma tech demo, para mostrar para as devs, né, o poder, né, do Xbox, do primeiro Xbox, né. O que poderia ser feito com ele, né. O lance de gráficos, de iluminação, né. Mas o projeto foi ficando tão legal, que acabaram decidindo transformar num jogo de verdade, né. E aí, acabaram desenvolvendo a tech demo, até que virou um jogo completo. Mas, na minha modesta opinião, deveriam ter investido um pouco mais de tempo, para desenvolver ainda melhor as mecânicas do game. Que ficou bastante limitado. Se, de repente, tivessem programado, tivessem tido, talvez, mais tempo para fazer uma programação melhor. Incluindo mais conteúdo, mais golpes, mais técnicas. Talvez tivesse ficado um jogo que, talvez, tivesse marcado bem mais. Mas, o que nós temos é um jogo que acabou ficando extremamente obscuro. E nunca mais ouvimos falar dele, né. Uma franquia que morreu, né. Um jogo que morreu no primeiro jogo, né. Não chegou nem a virar uma franquia. Um jogo nem sequer uma continuação. Ou um reboot, nada, né. O que é uma pena. E no jogo, ele tinha potencial. E aí, a lutadora de capoeira, vocês estão vendo? O movimento dela. Agora, não é fácil, não. Ah, errei. Uh, pegou. Muito bom. Como eu disse, né. O jogo tem gráficos muito bons para a sua época, né. Apesar do aspecto meio plástico. Isso não altera o aspecto visual do game, né. Que é bem bonito. A iluminação dele, realmente, é a coisa mais bonita do game. É esse visual dele, que é muito avançado. Realmente, muito avançado para a época. Para 2002. Realmente, não tinha nada igual a esse game. Nesse gráfico, né. Nesse quesito, né. De iluminação. E a textura também, né. Não tinha nada pau a pau com ele. Claro que depois ele foi superado, né. Vieram jogos sensacionais como Dead Dead Old Life 3, né. E outros jogos também no Playstation 2. Que acabaram superando esse aqui. Mas, para a época, realmente, ele foi uma sombra, né. Esse lance da iluminação, né. Os gráficos aí ficaram muito bem feitos mesmo. Wow. Nossa. Ah, isso Isso, bom que tem um botão aqui nativo para agarrão, para você fazer o agarrão Um botão preto, esse botão preto aqui do Xbox É um botão preto mesmo, é um botão da cor preta O Xbox está na curiosidade, tem dois botões aqui embaixo É um botão preto e outro botão da cor branca Eram uns botões que geralmente tinham funções aleatórias Dependendo do jogo, dependendo da produtora Cada uma criava uma função para esses botões aí Como se fossem os botões a mais Alguns são usados de forma bem inteligente De forma a criar algo mais... como é que eu vou dizer Mais intuitivo, digamos, por exemplo, na série Halo O botão branco usa a lanterna É uma coisa que faz até um pouco de sentido O botão branco acende a lanterna Pega o Pablo Vittar, pega ele Que isso, vai perder para ele o Pablo Vittar Ah, vai nada E aqui o preto é usado para arremessar o inimigo Muito legal Mas ficou a cara do Pablo Vittar esse bicho aí, malandro Ainda botaram umas lentes de contato esquisito ali nele Confesso que não é um dos jogos que eu jogo com muita frequência Estou jogando aqui mais pela curiosidade Para as pessoas conhecerem Porque realmente é um jogo muito, muito obscuro Pouquíssima gente conhece esse jogo aqui Inclusive no Youtube, se você pesquisar Poucos canais devem ter falado sobre ele Pouquíssimos canais devem ter falado sobre esse jogo aqui E é um jogo que eu considero até relativamente interessante Para se fazer uma gameplay Para se apresentar Até por essas curiosidades que aconteceram As polêmicas Que acabou por tirar o jogo do mercado A Microsoft, para evitar problemas com o pessoal daquela região Preferiu tirar o jogo do mercado Que realmente mexer com o lance de religião é complicado O jogo vai fazer uso de alguns versos de balcorão Para botar em uma fase ali, topando a música É uma coisa que foi considerada até ofensiva E aí o Bruce cheio de cicatriz pelo corpo Muito bem feito mesmo o gráfico do jogo Outra coisa legal também é a captura de movimento do game Uma coisa sem igual também É uma captura que ficou muito bacana Muito bem feita Difícil achar algo nesse nível Geralmente em jogos de luta É difícil usar uma captura realista Alguns personagens ficaram com movimentos bem impressionantes Esse movimento que quando a gente termina a luta O ultimo e derrador do golpe pega Em câmera lenta e girando o cenário Ficou realmente um efeito muito bacana E aí outro efeito sensacional do game também Esse efeito vocês vão ver que tem um reflexo do cenário Nesse cenário aí No chão ali Estão vendo o reflexo do cenário E não só do cenário Mas também dos personagens E o jogo roda em fluidos 60 fps Sem uma queda Outro aspecto tático assim do jogo Impressionante Além da iluminação Temos ali o reflexo do cenário Pelo menos ali do cenário de fundo Juntamente com o reflexo dos personagens Uma chuva caindo ainda Para parecer que o reflexo é gerado por causa da água no chão Ficou muito bem feito cara Realmente nesse aspecto ficou um jogo realmente impressionante E aí Toda a iluminação também é refletida ali no chão Muito bacana São efeitos que realmente consomem muita memória E que abusaram aqui né Eu não falei não Um jogo que se tivesse talvez desenvolvido ele mais Tivesse mais tempo de desenvolvimento Deixado na mão de um desenvolvedor de repente um pouco mais competente Talvez tivéssemos aqui tido um jogo que teria marcado E talvez tivesse virado a franquia né Claro, ia precisar fazer alguma coisa com a polêmica aí do canto do Orporão Mas isso é uma coisa bem mais fácil de resolver Au! Meu Deus! Não deu nem uma chance mano E vamos pro round 2 Eu já vi acontecer nesse jogo ring out Mas sinceramente eu não consigo fazer isso com muita frequência É uma coisa bem rara de acontecer nesse game Apesar de que existe Você vê que tem parte do cenário ali que é aberta Outra coisa é que esse jogo ele não tem pulo né Ao invés disso você pode andar livremente pelo cenário Você pode botar pra cima e pra baixo e ela anda Ah me enganou Miserável Vamos lá Pabllo Acredito em você Pabllo Vittar Vambora Round 1 Fight Au! Isso é Sem botar falado nenhuma apertando o coleto Temos ali o agarrão dela Da Rox Nossa Upa! Rorulvi Viu? O especial de alguns personagens realmente Dá uma diferença boa O papo que tá aqui é meio furinho Dessa voadorinha ali com alguns tempinhos Ganhei maluco No ultimo minuto Isso aqui fazia um agarrão ali Senta maldito A hora que a maquina não senta nada maldito E bate, bonito Puxa Olha os caras se abaixando do agarrão cara Que ladrona cara Maldita Não Abaixa não maldita Abaixa não maldita Abaixa adinho cara Piserável Round 3 Fight Maluco Que sequenciazinha chata dessa moleca Aí Ela se abaixa Exatamente na hora Que a gente dava o agarrão Consegue fazer isso? Você conseguiria fazer isso? Abaixar Exatamente na hora Que alguém fosse jogar o agarrão Cara Que roubado Ganhei maluco Sem nada de sangue mais Porque a gente vai cair Salvador é o agarrão dela também O Dibeson acabou tão rápido Porque queria fazer mais o que para agarrar E olha Na fase desse cara aí O que acontece é aquele lance da polêmica que aconteceu Acabou tirando esse jogo do mercado Deixando ele na completa obscuridade No bimbo dos games Um jogo que foi apagado Do mercado completamente Apagado da história Microsoft tentou apagar ele da história Com medo de mais polêmica Acabou Removendo ele completamente da história A verdade é que esse jogo também quando foi lançado Ele teve uma recepção muito morna Muito morna É Os reviews também foram Caíram de pau em cima dele também Criticaram bastante o sistema do jogo A limitação Caramba Calma O que é que ele está acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu bater né Jesus Vai pra lá mano Que isso Não pegou cara Meu Deus Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não conseguiu Não Não ia conseguir De jeito nenhum Tem mais uma vez um cenário com reflexo no chão Vocês estão entendendo ali A máquina tem capacidade de defender impressionante cara Consegue defender coisas que você não imagina Consegue defender coisas que você não imagina Agora Defende não cara Pô, se ele fosse ganhar cara Uma coisa que eu esqueci de falar é que o jogo ele se chama Kakuto Jojin Por causa do estilo de jogo Você tem dois estilos de luta para todos os personagens Tem o estilo Kakuto E o estilo Jojin Que a gente pode escolher né E muda algumas coisas né Alguns detalhes do jogo acabam mudando por conta disso né Muito interessante né O cenário não O cenário não A armadura do cara né O grilho que tem né Muito bem feita né Repara só nesse personagem ali Na movimentação dele Na captura de movimento dele Muito impressionante O trabalho que foi feito é um trabalho para Para ser admirado Realmente O jogo ali Tentaram né Tentaram fazer algo legal Ó Ficou bem legal cara A movimentação dos personagens ficou muito boa mesmo Nossa Jesus Nossa Eles defendem muito né cara Vamos ver que a máquina Consegue fazer alguns golpes Alguns movimentos ali Que Impressionante né Um a um Muito legal a movimentação desse cara Acho que é uma das melhores do jogo Nossa Seita Caraca Não aceitou nada mano Caraca Chocou Chocou tudo Ah vou perder Não ia ter como ganhar Não ia ter como ganhar Ele se abaixa muito É bem chatinho Vamos lá de novo Não mais o continue Nossa Nossa É chato né Meu jogo Já está chegando no final né Se não me engano A próxima luta já é a última Isso Consegui agarrar Até a hora que a máquina não aceita nada cara Seguei Deve fazer uma sequencia e tentar terminar né Ou com uma defesa ou com um agarrão Para tentar acertar a máquina com mais facilidade Geralmente a sequencia não pega toda né Quando a máquina abre algum espaço na guarda, olha assim, meu deus, não aceitou nada, acertei tudo ali e não consegui nada. Chato quando pega o personagem desse ladrão por último. É um tipo de lutador que não aceita nada, olha, caraca, aí, isso, acertou pelo menos uma vez, caraca, miserável, vamos lá, pablo lutar, acredita em você, você vai conseguir. Uma coisa ruim é que você não pode trocar de personagem quando dá a continuar nesse jogo, né, sempre a continuar rápido. Nossa mãe, o cara é muito chato, cara. Nossa. Não matou ainda. Au, Roryug, maluco. Tomei o Roryug ali, tentei matar ele com a bandinha, dele o Roryug na minha perna ali. Nossa. Chato ele. O que é isso? O garrão especial? O garrão dele é maneiro, mano. Pô, arrancou tudo. Caraca, ele é chato, mano. Vamos lá, até ganhar. Continuou até ganhar. E tentando até acertar. Caraco. Meu Deus. Ele é chato demais, mano. Eu queria que ele aceitasse só o último zimbote, cara. Ah, maluco. Ele vai defendendo e depois bate com o dele, cara. Fica difícil. Ele não aceita, maluco. Ele luta meio que no estilo aquele... Parece aquele Doom Ken Kung Fu, né? Porque o cara lá tá bêbado, vai. Ai. Ele tá se mexendo ali, parece que ele tá bêbado, cara. E esse especialzinho dela, cara, é um dos mais ilustres, cara. Porque tira muito pouco sangue. E os outros personagens, realmente é salvador. Aí. Não adianta. A sequência dela não pega inteira. Cara, a máquina não aceita. Ah, é. Vamos lá. Tempo que ganhar ele. Tem jeito. Meu Deus. Caraca, ele... É muito rápido, cara. E arranca muito sangue, cara. Tinha que viram um personagem mais fácil, né? Pra enfrentar aí, na penúltima luta, né? Aí. A máquina não dá mole nada, cara. O golpe dele pega de longe. Vai ser osso, hein? E ele defende muito os meus golpes. Ele já defende batendo o dano dele, né? Também, né? Eu tento agarrar, ele me bate, cara. Ele não dá chance. Aí! Ele fica desviando, ele saindo da linha do ataque. Outra coisa chata dele, ali. Tô levantando, ele já levanta batendo também. Eu levanto e apanhando. Clicado. Vai ser ruim de ganhar ele, hein? Tentar me lutar. Um movimentozinho diferente. Mas não pega. Ele defende sempre. Ah, pegou. Um movimento até interessante. Ah, muito bom. Bom. Meio aleatoriamente, né? Às vezes pega, às vezes não pega. É um movimento meio lento, mas é bom que pega a distância. Ele dá tipo um salto e acerta o cara. Igual pra pegar o cara na surpresa, né? Fazendo no momento certo, dá pra surpreender o inimigo. Só que poderia não ter defesa isso aqui, né? Já que é um movimento lento, né? Assim como acontece no Tekken, né? Em outros jogos aí, com Bloodhaw. Esse tipo de movimento deveria não ter defesa, né? Já que é lento. Ele já tem a fraqueza de ser lento. Muito bom esse movimento. Poderia ser melhor, mas bem trabalhado. O que ajudou a salvar aí, ó. A poder ganhar esse cara. Eita, ainda tem esse cara, mano. Esse personagem, eu achei ele bem parecido com o Jack do Virtua Fighter, né? O estilo de luta dele. Ó, o Vita parece que o Luta tá dançando, né, cara? Os movimentos lindos aí. Combinou direitinho com o personagem, né? Opa! Vamos ver se a gente consegue lutar esse golpe pelão aqui também. Ai, miserável. Seita, maldito. Nossa! Nesse Tekken já vai ser mais difícil de encaixar esses golpes, hein? Nossa, mano. Eu sei que já não aceita tão bem esse golfe. Nossa, mano. Uh! Que isso? Não precisa recuperar o fôlego, não? Miserável. Chato, maluco. Aí, maluco. Não dá chance, não. Isso. Não dá pra fazer. Caraca, ia conseguir, cara. Se desse mais um agarrão, ele pegava ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuando. Vamos lá. Bora, vai. Caraca, maluco. O personagem dele sempre vai ser diferente, ó. Vou mandar esse socão e depois me dar uma sequência. Acho que é mais eficiente. Vou tentar agarrar. Pegou alguma coisa. Sempre tiro alguma coisa. Pegou. Quando não pega, dá pra dar uma sequência e sempre tiro alguma coisa. Foi. Até o final, mano. Desirável, cara. Foi. Ah, não vai ser. Bora. Pegou, viu? Quando não pega esse soquinho, faz a sequência logo em seguida, que sempre tira um pouquinho de sangue dele. Isso. A melhor que pega isso aqui, ó. Será que? Ele sempre vai tentar atacar depois desse golpe. Ah, pegou tudo, viu? Manda aquele soquinho e depois uma sequência. Ele sempre vai tentar atacar e vai tomar fã. Mais uma vitória para a Pabllo Vittar. MAKAUTIA! MAKAUTIA! Só sei cantar esse pedaço da música também. MAKAUTIA! Pabllo Vittar! Au! Não, para o outro lado. Será que pega nessa outra também? Um flash full. É nojenta, cara. O esquema dela vai ser igual do outro, cara. Estou forçando com isso aqui, se não pegar a sequência. Au! Pô, pensei que ia pegar, mano. Pô, só falta um pouquinho, maluco. Vai querer roubar, ó. Estou até vendo. Estou falando, cara. Pô, consegui ganhar na pressão ali. Vamos lá, Pabllo Vittar. Só mais um e a gente ganha. Essa aí é a última chefe, né? Isso, pegou. Começamos bem. Vamos nocautear ela no Pabllo Vittar. Au! Inclusive, virando o game, né? A habilita essa personagem aí, a chifruda também. Uh, pegou de longe. Isso, só mais um. Foi. Tchau, chifruda. Deu um trabalhinho, mas... Deu pra virar. Vamos ficar o Tchamu. O Tchamu, chefe. Pabllo Vittar. Campeão. Agora vai ter direito a um show no Rock in Rio. E aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Mais uma vez, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva no canal também. E não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, ok? Olha o final do Pabllo Vittar. Você já imaginava de ver uma coisa dessa? O jogo de luta com o Pabllo Vittar? Aí, tá vendo? Nem só de... Não ganhava... Não vive só de música. Vive também de torneio de jogos de luta, Pabllo Vittar. E vocês estão vendo ali a sequência enorme que a máquina está fazendo ali, né? Coisa que, praticando um pouco, de repente daria para fazer isso também no jogo. Mas eu não tinha praticado antes, né? Mas é isso aí. Agradeço quem assistiu até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.